Repertório Eu te conto o que a tropa fez O que os irmãos me fez, mulher O que a tropa fez O que os irmãos me fez Dentro da casa de chum Dentro da casa de chum E só botou o peru pra fora Capiranha sentou Só botou o peru pra fora Capiranha sentou Cap, 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 capiranha sentou Do parceiro Fabiano Jorge Do Juazeiro do Norte Tamo junto, hein Pastel do Ramon Sim, clercidez, é potência Piranha, maluca Joga essa xereca pros caras que te machucam Vai e senta, safada Na onda do lança tu flexiona a tua raba Novinha tu tá loucona Não sabe nem o que fez Quando acabar eu te conto Toma aí O que que a tropa fez O que os irmãos me fez, mulher O que a tropa fez O que os irmãos me fez Dentro da casa de chum Dentro da casa de chum Só botou o peru pra fora Capiranha sentou Só botou o peru pra fora Capiranha sentou Só botou o peru pra fora Capiranha sentou Cap, 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 capiranha sentou Meu parceiro Ítalo Barbie Tamo junto Bora, Renan do Corte Barbearia, Dom Juan Bora, Juan Matheus Allswing, babalada.com Repertório no Babalô Digital